Com cerca de 60 anos, cabelos pretos e usando máscara, esse homem está chamando a atenção em comércios de várias regiões de Goiânia e cidades vizinhas. O porte físico, os óculos pendurados por um cordão e o jeito dele de andar são características apontadas pelas vítimas. Ele é um golpista, especialista no chamado golpe do troco. Não usa arma e nem é agressivo. Age com descrição. Nessa panificadora que fica no setor União, região sudoeste de Goiânia, ele enganou a funcionária do Caixa e saiu levando quase 200 reais em dinheiro. O dono da panificadora diz que o golpista age como se fosse um ilusionista. Ele coloca pressão, então assim, ele chega e coloca pressão e anda logo e tal e vai embromando. Aí a menina ficou nervosa e foi caindo no jogo dele. Ao entrar na panificadora, ele pegou um bolo e foi para o Caixa. Só que ao ficar frente a frente com a funcionária do Caixa, ele colocou em prática o plano dele. É preciso ter atenção para entender o golpe, já que o criminoso age o tempo todo para confundir a vítima. Pediu para trocar 100 reais, aí ele pega os 100 reais e põe no bolso. Aí a Caixa não prestou atenção, já voltou o dinheiro trocado para ele, trocou os 100 reais. Aí eu pego umas moedinhas e falo para voltar o troco de 50. E a Caixa pega o troco sem pegar os 50 reais. Já voltou o troco sem pegar nenhum real, voltou o troco de 50 reais. Então já foi 150 reais o dono. Aí ele volta 20, 40. Ela guardou 20 reais, ele guardou os 40 e vai dar 50 reais para ele. Então já foi 200, 190, né? 180. Com mais 10, 190. Não conseguiu entender? Calma, vamos explicar novamente como o golpista age. Veja que ele abriu a carteira e pediu para trocar 100 reais. A funcionária coloca o bolo na sacola. Só que ao invés de entregar a nota para a funcionária do Caixa, ele tirou a nota da carteira e colocou no bolso. A funcionária do Caixa, já iludida por ele, entrega os 100 reais trocados para o golpista. Nesse momento, ele já está com os 100 reais que recebeu da funcionária, mais os 100 dele que foi colocado no bolso. Para confundir ainda mais a funcionária do Caixa, ele abre a carteira novamente e pega moedas, dizendo que era para facilitar o troco de 50 reais. Ele coloca as moedas sobre o balcão, mas não entrega a nota de 50 reais para pagar o bolo. Mesmo assim, a funcionária da panificadora entrega o troco para ele, como se o homem tivesse entregue a nota de 50 reais. Até agora, o golpe já rendeu para ele 150 reais. Mas o golpista ainda não está satisfeito. Veja que ele abre a carteira mais uma vez e coloca várias notas sobre o balcão. A funcionária pegou a nota de 20 reais, enquanto ele guardou na carteira 40 reais. E ela, completamente iludida por ele, entregou uma nota de 50 reais. Em seguida, ela repassou mais 10 reais para o golpista. No total, o homem saiu da panificadora, levando 190 reais da empresa. Sendo 184 reais em dinheiro, mais o bolo, no valor de 6 reais. Até perguntou para ela, assim, está tudo certinho? Ela respondeu, está certinho. Só que, assim, a hora que ele saiu, aí ela entendeu que ela tinha vacilado, né? Aí ela procurou a supervisora e falou para a supervisora, vamos dar uma olhada nas câmeras, que eu acho que o rapaz deu o gordo em mim. Aí foi onde a gente percebeu e olhou nas imagens. Aí eu vi nas câmeras. Sim, aí foi onde eu vi que ele tinha aplicado o golpe nela. O golpista, com o dinheiro no bolso e o bolo na mão, saiu apressado. Uma câmera da entrada mostrou o criminoso saindo da panificadora. Veja que ele fez um sinal para alguém. Logo, o motociclista se aproximou do outro lado da avenida. Seria um comparsa dele. O jeito de andar do homem é fácil de ser identificado. Ele subiu na moto e foi embora. Esse tipo de crime, conhecido como golpe do truco, não é novo, mas vem aumentando de forma impressionante em Goiânia e cidades da região metropolitana. Esse homem que foi flagrado aplicando golpe nessa panificadora do setor União, região sudoeste de Goiânia, também já foi flagrado agindo em comércios do setor Pedro Ludovico, setor Aeroporto e Jardim Balneário Meia Ponte. Ele age sempre da mesma forma. Ele chega nesses comércios e pede um produto de um valor pequeno, como é o caso de um analgésico ou um bolo. Antes de fazer o pagamento pela mercadoria, ele pede para o funcionário do caixa para trocar uma nota de 100 reais por notas de valores menores. É aí que ele coloca em prática o truque dele, tentando enganar o funcionário. Em muitos casos, ele consegue. Só que orientados, muitos funcionários já estão espertos e quando ele chega para agir, o golpe dele não dá certo. Foi o que aconteceu nessa farmácia do setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia. Também usando máscara, com outra camisa e vestindo calça jeans com as barras dobradas, o homem se aproximou da farmácia, entrou e pediu um analgésico. Esperta, a funcionária do caixa não caiu no golpe. Veja que antes de pagar pelo medicamento, ele tentou trocar a nota de 100 reais. Veja que ele abriu a carteira, retirou a nota e colocou no bolso. A funcionária da farmácia segura duas notas de 50 reais. Ele pegou uma das notas, depois pegou a outra nota e colocou na carteira. Em seguida, o golpista pegou a nota de 100 reais que estava no bolso e entregou para a funcionária para pagar o medicamento. Ele já havia guardado as duas notas de 50 reais. A funcionária da farmácia verificou a nota e abriu a gaveta. Foi aí que ela percebeu que estava sendo enganada. Veja nas imagens que eles discutem. E o golpista pegou a nota dele de 100 reais e acabou devolvendo as duas notas de 50 para a funcionária da farmácia. Bem que o homem tentou, mas dessa vez o golpe do troco não deu certo. Como esse é um modo operando bastante conhecido, esse mesmo cidadão já tentou passar o golpe aqui na loja por várias vezes. Toda a equipe está treinada, está preparada. Nesse momento vocês podem perceber que ela aciona um colega de trabalho, pedindo o apoio dele. Fala, dá um pulinho aqui para ele me ajudar. Quando ela faz isso, por isso que vocês percebem esse movimento dele com a mão, que não precisa ficar nervosa, alguma coisa nesse sentido. E ele percebe que ela, por sua vez, tinha notado algo estranho aí. Enfim, então ele pega o dinheiro de volta e vai lá e paga ela com os 5 reais, que é o dinheiro que ele já tinha trocado. Essa não é a primeira vez que o jornalismo da Record TV mostra esse tipo de golpe. Nesse supermercado de Aparecida de Goiânia, essa mulher usou o truque para enganar a proprietária. Já nessa ferragista do setor Bueno, esse homem conseguiu confundir o balconista e saiu do comércio com a mercadoria e o dinheiro lucrado com o golpe. Quem foi vítima desse tipo de golpe está usando as imagens dos criminosos em ação para treinar os funcionários para evitar esse tipo de prejuízo. Tomar cuidado. A pessoa chegou no caixa, começou a conversar muito, a chance de ter algo de errado é muito grande. Então, chegou, começou a botar pressão, anda logo, ou me volta meu troco logo, ou já te dei o dinheiro. Uma outra coisa importante também, sempre o colaborador do caixa, antes de voltar o troco, ele pega o dinheiro, coloca próximo dele, não guarda na gaveta, porque se guardar na gaveta ele pode esquecer. Então, ele deixa próximo dele para depois voltar o troco para o cliente. Nunca deixar o dinheiro na mão do cliente e nem guardar na gaveta, ficar com o dinheiro na vista dele. Isso aí serviu de lição para você usar no treinamento dos funcionários, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre lembrando, né? Porque até mesmo a gente vai esquecendo disso e vai passando o tempo e você nem lembra que essas pessoas existem. Aí, quando vem, você está despreparado. Então, a gente tem que estar sempre preparado para esse momento.